O Grande Dia Sai sós prontos, sai sós prontos, sai sós prontos para o dia final Sai sós prontos, sai sós prontos para o dia final Vem o alegre dia, o alegre dia, este alegre dia perto está Mas alegre será somente ao que ama o Salvador Sai sós prontos para o dia final Sai sós prontos, sai sós prontos, sai sós prontos para o dia final Sai sós prontos, sai sós prontos para o dia final Um glorioso dia, um glorioso dia, um glorioso dia de ser Mas a glória virá somente ao que ama o Salvador Sai sós prontos para o dia final Sai sós prontos, sai sós prontos para o dia final Sai sós prontos, sai sós prontos para o dia final Sai sós prontos para o dia final Sai sós prontos para o dia final